Essa nova sensação, pra agitar toda a TV fictícia, nós vamos cantar uma nova emoção. Desde jornal até desenho, com muita cultura, diversão e música, mostrando o melhor na nossa tela. Com um olhar gigante, resplandecendo a grande madrugada, nós vamos caminhar até a liderança, sempre com um passo pro futuro. Vai ser pra valer, com força dignar dos animes, vamos ser os maiorais do mundo. Vai ser pra valer, com força dignar dos animes, nossa imagem é pra todo o universo. E esse é a nossa caminhada pro sucesso, aqui na nossa Compacto.